Agora a gente muda de assunto e fala sobre os tipos de ração. Será que é melhor oferecer para o meu animal uma ração seca ou uma ração úmida? Será que ele precisa de uma ração diet, light ou sênior? A gente vai saber tudo depois desse VT, veja aí. A ração é uma mão na roda para quem tem cão. Prático, o alimento supra as necessidades nutricionais que o animal precisa. Mas vale lembrar que diante de tantas opções no mercado, a ração deve ser escolhida de maneira criteriosa para que o pet receba uma dieta balanceada para viver bem. No Revista da Cidade, vamos saber como fazer essa escolha de maneira consciente, garantindo assim uma vida saudável para o bichinho de estimação. Já tem uma galera se divertindo aqui no estúdio. Quando a gente está comendo, os bichinhos ficam felizes, né? Mariana Castro, bem-vinda. Tudo bom? Tudo jóia. Eu falei errado, eu falei que era o mingau, mas não é. Quem que acha a coisa fofa que está aqui? Essa é a Emma, minha gata mais velha. Ela está estreando hoje na TV. Ela nunca veio aqui, né? E a Antônia, cadê? A Antônia está aqui. Oi, sua linda! Oi, sua linda! Tudo bom? A Antônia já é nossa amiga, né? A Antônia já é nossa velha conhecida daqui. Acha é companheira. Que linda! Bem-vinda de novo, viu? Vamos falar de comidinha, assunto bom para eles, né? Vamos lá. Quer que a Antônia fique desse lado aqui? Vem cá, filha. Vem cá, linda. Vem cá, fica com a tia aqui. Cortia é ótimo. Quer vir para cá? Daí a gente consegue te ver. Vem para cá, vem. Vem cá, filha. Isso, para esse lado. Pronto. Seguinte. A dúvida realmente é grande, né? A gente adquire um animal ou adota, né? O que eu acho super mais legal. Mas aí a gente chega no pet shop na hora de comprar a ração e fica aquela super dúvida. E aí? Qual ração que eu levo? O que compraram? Olha a infinidade de marcas, olha a infinidade de opções que eu tenho, sabores. Qual será a mais indicada? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é o quê, Mari? É a idade do animal, é o peso, é a fase da vida que ele está? O que a gente tem que pensar primeiro? Eu acho que são vários fatores ao mesmo tempo. Primeiro, a fase da vida. Desde filhote até o animal adulto e o animal sênior, que tem necessidades especiais. Em segundo lugar, o porte do animal, porque muda o tamanho do grão da ração, se você estiver usando ração seca, vai mudar também a forma de você administrar isso. E a qualidade, acho que a qualidade é algo que a gente tem que estar sempre prestando muita atenção. Quando as pessoas, a gente sabe que em tempos difíceis, uma das coisas, a gente precisa economizar, apertar o cinco aqui, outra ali, de repente você para pra pensar. A ração do meu animal está fazendo diferença no meu orçamento, porque é uma ração muito cara, estou dando hoje uma ração super prêmio. Qual é a diferença principal se eu optar por uma ração mais barata? Que tipo de prejuízo que o meu animal pode ter? Bom, são três as diferenças básicas. Em primeiro lugar, a qualidade da fonte de proteína. As rações menos premium, as rações comuns, tem fonte de proteína de qualidade mais baixa. Em segundo lugar, a quantidade de grãos. Para fazer o grande volume da ração, eles colocam milho, soja, que são produtos que os animais não digerem bem. Isso falando de cachorro, tá? Porque se você colocar muito grão numa garração de gato, eles não têm nem sistema digestivo preparado pra isso. Então, estamos falando de cachorro especificamente. Então, não é uma ração balanceada. Até é, mas é que o produto que está lá dentro é um produto de digestão menos eficiente. E principalmente os conservantes. Os conservantes artificiais são comprovadamente cancerígenos. Então, as rações assim, muito coloridinhas, que aí tem os corantes artificiais, essas são sempre... Podem ser prejudiciais, né? Ao passo que a Super Premium tem fonte de proteínas excelentes, grãos da melhor qualidade e as melhores têm conservantes naturais. Fica no colo um pouquinho. Ela está escondida aqui atrás, né? Sabe por quê? Ela está totalmente interessada nessa mesa. Totalmente. Ela está esperando o momento que a gente vai pegar um potinho desse e botar no chão pra ela comer. É verdade. A gente vai fazer isso? A gente vai fazer. Vai? Essa é a Antônia, ela agora. A gente vai deixar ela mais feliz hoje também, né? Mas ela é pesada. Ela está pesando quanto? Quase 13. Nossa, gente! E é músculo puro, né? Porque você vê que ela esbelta. Pouquinho menos que os meus filhos que pesam 16. Vai ficar a pauta inteira quando cola. Vai ficar um pouco mais difícil. Agora, é o seguinte. A gente pega um filhote. É claro que ele já vem numa idade mais avançada. Ele já vai vir pra casa ali uns 3, 4 meses, né? Dependendo do filhote. Ele vem desmamado. Ele vem desmamado. Mas com que idade, com que tempo que a gente deve inserir a ração na vida desse filhote? A partir do momento que ele desmama, ele começa a comer ração. Aí vai da sua escolha. Se você quer dar ração seca, se você quer dar ração úmida. Ou vai da aceitação do bichinho também. A gente tem que ficar atento pra isso. É, também. É lógico que as rações úmidas e a alimentação natural tem sempre uma aceitação muito melhor do que a ração seca. Porque a ração seca é um pouco mais monótona, né? Vai, por assim dizer, pra vida. Uma mesmice, lascada. É. Mas essa escolha já é feita quando o bichinho já desmamou. E a partir daí, até um ano de idade, ele tem que comer a ração de filhote, que tem suplementação alimentar necessária pra essa idade de desenvolvimento. Tá. Aí é a partir daí que eu vou ter um universo muito maior de rações pra poder escolher, né? Tá. Agora, eu tô vendo aqui que você tem rações úmidas e rações secas em tamanhos diferentes também. Como é que a gente deve fazer essa opção pela ração? Em grãozinho pequenininho assim? Ou se eu devo pegar uma ração com grãos maiores? De acordo com o porte do animal? Sim. A gente... Eu separei hoje pra vocês os potinhos grandes, as rações de cachorro, e os potinhos pequenos, as rações de gato, pra gente entender essa diferença. Entendi. A peletização, que é o processo de fazer este grãozinho da ração de cachorro, ela vai de acordo com o porte do cão. Tá. Então, as rações, os pellets de grandes pra cães de grande porte, os pellets médios e pequenos pra cães de médio e pequeno porte, tá? Mas existem exceções. Por exemplo, a docinho, a minha grandona que você conhece, prefere comer a ração de grão pequeno. É. E a Antônia adora uma ração de grão grande, porque ela fica mastigando, mastigando. Então, também depende muito quando a ração é a mesma. Se você compra pra grande ou pequeno porte, você pode fazer esse joguinho, tá? Entendi. Se, de repente, a gente tá introduzindo a ração seca na vida desse bichinho e ele tá achando meio esquisito, tem algum truquezinho que a gente pode usar? Misturar com a ração úmida? O que a gente pode fazer? Assim, as rações são todas elas super balanceadas, tanto as úmidas quanto as secas. Então, procura se misturar o mínimo possível, até você conseguir entrar numa acostumação. Olha só, eu vou dar um grãozinho pra Antônia, pra ela parar de reclamar. É a Antônia que tá fazendo isso? É a Antônia. Eu achei que fosse ela. É a Antônia. Gatinha. Ela quer comer. Ela tá olhando fixamente aqui pra cima, gente. Então, o ideal seria que eles acostumassem com a ração sem a gente ter que misturar. Pra gente respeitar o balanceamento natural de cada uma dessas rações, que são super cuidadosamente formuladas. Mas pode-se usar um truquezinho, sim, de misturar um patezinho, de misturar uma dessas úmidas. Mas também não é legal da ração exclusivamente úmida pro bichinho, né? Uma alimentação muito exclusiva em cima disso. Porque tem a questão da mastigação que os animais também precisam trabalhar. E esse conceito já é meio antiquado. É mesmo? As rações... A questão do tártaro também, que não tem nada a ver com isso? É. Isso foi uma coisa que foi... Isso é papo de vendedor de ração, né? É. Na verdade, essa abrasão, ela pode ser boa, mas ela também não resolve o problema do tártaro, tá? Não significa que o cachorro, por comer a alimentação natural, vai ter mais tártaro. Ah. E também ele não vai ficar com o dente super limpinho por comer só a ração. Então, depende do animal, depende de toda a fisiologia dele, depende de uma série de coisas. Então, não é uma regra geral, tá? Pode sim comer. Desculpa. É que tá muito engraçado. A Antônia nunca teve esse comportamento aqui no estúdio. Ela é sempre uma lady, mas quando o assunto é comida, aí o bicho pega, né? Se eu quiser que eu puser o pratinho pra ela comer, você vai ver só. Ela tá aqui andando pra cima, andando pra gente, rosnando, sem parar. Olha a cara dela. Olha a cara, ó. Pois é. Então, eu vou te contar rapidinho o que eu tenho de diferenças aqui em cima da mesa, porque assim, eu dou o prato pra ela, ela fica comendo enquanto a gente continua conversando. Tá bom, tá bom. Conta aí. Bom, então assim, aqui a gente tem ração seca pra grande porte, pequeno porte. Como você já explicou. Todas as rações secas, hoje em dia, tem opções pra vários tipos de enfermidades, condições diferentes. Então, renal, obesidade, hepática, enfim, uma série de questões para as quais as rações são balanceadas. Cachorro que não pode comer sal, enfim, todas essas coisas. É, o meu gatinho come ração pra quem tem um probleminha no trato urinário, por exemplo. É muito comum os gatos, infelizmente. É, essa senhora aqui tá com 11 anos também, daqui a pouco. 11 anos, 16, né? Aí, aqui nós temos o seguinte, a ração úmida de pedacinho, que são só quadradinhos de praticamente proteína pura. Tá. A mesma ração na versão... Isso é soja? Esse não. Não? Isso é proteína pura. Carne, carne mesmo. Soja é uma coisa meio alergênica. Não é legal pra eles. Tá. Não. É, a mesma ração versão patê, isso que é cheirosíssimo, eles ficam malucos. Tá. Aí, a ração de latinha também, essa aqui... Em pedacinhos? Totalmente baseada em alimentação natural. É essa que a Antônia vai comer agora. Tá. Essa aqui, comidinha preparada e congelada, não é preparada em casa, porque a comida que é preparada em casa, faltam nutrientes e aqui tem todos os nutrientes incorporados. Legal. Então, já existem empresas que fazem alimentação natural para os animais. Essa vem congelada. Que legal. E isso aqui, ela é desidratada. Tá. Você reidrata ela com água quente. É só colocar água quente que ela fica molinha assim. Agora, essa aqui, tem uma quantidade de conservantes que a gente deve se preocupar com um animal? Pouquíssimo, 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 porque a base disso aqui é a mesma alimentação natural. Essa, Antônia, adora. Ai, gente, ela ficou maluca. Olha aqui. Olha lá, filha. Olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Ela já senta para esperar. Olha que moça educada. Ai, gente, ela é uma fofa. Agora eu estou feliz, gente. Agora eu estou mostrando para que eu vim aqui. É isso aí. Agora, com relação aos gatos. Gato é um capítulo à parte. Eu sei que você tem bastante experiência nessa área também. Só que os gatos são mais enjoados, né? Pois é, em todos os aspectos, né, dona Emma? Olha só. Mas a distribuição é mais ou menos a mesma, tá? Então, a ração seca. Essa não tem diferença de tamanho de pellet, porque o gato não tem muita diferença de porte, né? Então, sempre com o pelletzinho pequenininho, a ração seca também com a mesma relação, vários tipos de enfermidades, até o sênior que tem necessidades especiais. Depois, a ração de pedacinho, os pedacinhos de carne, a mesma versão, a mesma inversão patê, que eles adoram. Era essa que a Emma estava bicando aqui, enquanto a gente não entrava no ar. E, mais uma vez, uma que é industrializada, que ela tinha, mas que tem quase nada de conservante pelo processo que ela é feita e que é baseada na alimentação natural. Tá. Tem pergunta para você aqui. Vamos fazer algumas rapidinho? Ó, a Jaque Maresias. Gostaria de saber se posso misturar frutas e legumes na ração, ou se a ração já tem todos os nutrientes necessários para uma alimentação saudável. Bom, vocês sabem que eu não sou veterinária, eu sou mãe de pet, então eu falo muito mais da minha experiência do dia a dia com eles do que do ponto de vista médico. Mas manja muito mais do que todas nós juntas. Enfim, do ponto de vista do nosso dia a dia, é muito comum o cachorro, às vezes, precisar de uma misturazinha para ele ser estimulado a comer. Para dar uma variada, né? Assim, um pouquinho de uma cenourinha ou de alguma outra verdura que ele goste, para estimulá-lo a comer a ração, ok. Tá. É necessário para complementar? Não, mas é muito legal como petisco. Isso tem a ver também com a pergunta da Meire, que diz que a cachorrinha dela também enjoa muito fácil de ração. Então, é sempre legal colocar alguma coisinha de vez em quando para dar um sabor diferente na ração, um atrativo diferente para a ração, né? É. Tá. No mínimo necessário para conseguir entrar nesse trilho. É muito comum um cachorro que enjoa da ração e que você tem que ficar trocando a cada dois, três meses. Também tem a ver com a pergunta da Kitty Ribeiro. Eu acho que assim, é interessante, claro, se preocupar com relação ao que você está oferecendo, né? Falando aí de uma alimentação balanceada, mas também procurar dar uma premiadinha de vez em quando, né? Porque a vida fica muito menor, eu estou não comendo uma coisa só, né? A Antônia, você precisava ver a Antônia, o que acontece com a Antônia é quando eu estou comendo o caqui. Ela fica doida. Mas é importante a gente saber o que faz mal para eles também, para não oferecer de tudo, né? Caqui pode, o que não pode no caqui é o caroço. A polpa pode. Então tá bom, então deixa, libera o caqui, que a cachorrada vai ficar feliz. Gente, é o seguinte, para você fazer contato com a Mariana Castro, que é blogueira e tem informações incríveis no blog dela, você acessa itpetblog.com.br. Itpetblog.com.br. Antônia, tudo bem aí? Gente, ela matou o prato! Olha aqui, Antônia. Foi uns dois minutos que a gente botou aqui embaixo? Foi. Olha aí! Que delícia! Ela tá até com comidinha no nariz, só linda! Volta logo, viu? Tchau, obrigada Mariana. Adorei mais uma vez bater papo com você. Tchau, linda! É, eu acho que o Mingau ficou mais feliz aqui no estúdio, né? É, que ela é a primeira vez, né? De repente na segunda ela fica mais tranquila, né? É isso aí. Obrigada, viu Mari? Beijo!